Você viu alguma movimentação da NVIDIA pra melhorar o suporte a Linux? Ou comprar um PC novo e tô pensando em abandonar a NVIDIA? Olha, Paulo, passo de tartaruga. Com a NVIDIA, a situação sempre é difícil, sim. Eu contribuo com portais, com Wayland e tal. E hoje eu sei que a plataforma chegou num ponto que o maior impedimento da adoção de Wayland é a NVIDIA. Já tava mais ou menos nesse patamar, já tem uns 3, 4 anos. Só que com as coisas progressivamente melhorando, o que sobrou aí de pedra no sapato é só a NVIDIA. Eu diria que assim, 2023 você não vai ver nada muito grande, eu acho, né? Nada muito grande do lado da NVIDIA e se você ver, vai ser só pras placas novas, porque eles praticamente já abandonaram placas antigas, né? Não entendi porque que uma empresa bilionária tem tanta dificuldade de fazer drivers compatíveis com Wayland. Uma excelente pergunta. A moral é que assim, eu acho que historicamente a NVIDIA começou com o pé bom no Linux, há 15, 20 anos, eles fizeram um driver fenomenal e aí parou. E aí o resto da plataforma alcançou e passou e eles continuaram com o mesmo driver, 11 e tudo mais, e não veio motivo pra investir. Só que aí começou, a galera começou a fazer muita mineração, né? E eles foram meio que forçados a pensar em alguma coisa. Aí fizeram aquele dump de pegar o código, colocaram a licença GPL e socaram tudo no GitHub. E não dá pra... Aquilo não é upstreamable, né? Aquilo não é um... Ele é um módulo externo ainda, aquele é um driver externo do Kernel. E a NVIDIA foi passando... Na verdade, quase todo mundo tá fazendo isso, né? Foi passando a maior parte da complexidade do driver pro firmware da placa de vídeo. Então, o driver pra Kernel, ele acaba sendo só uma interfacezinha com esse firmware proprietário. Que é a mesma coisa que eu acho que a AMD faz e que a Intel faz. Fica mais fácil pra eles jogarem todo o código no negócio, porque tá ficando cada vez menos relevante, entendeu? Tá implementando cada... Expõe muito menos os detalhes da placa do que costumava ser. Mas assim, não tá em condições. Aquilo não tá em condições de subir pro Kernel, fazer parte do Kernel mainline, né? Subir pro Kernel. Ainda não tá seguindo as diretrizes do Kernel, não tá com qualidade suficiente pra chegar no Kernel. A moral é que essas empresas, elas precisam ter uma motivação pra fazer um negócio desses. Eles não vão fazer por livre, espontânea vontade e de bom grado, entendeu? Porque a AMD percebeu antes que a luta ia ser mais fácil se eles simplesmente fizessem o código ser livre, aberto e foram lá e fizeram. Foi uma decisão puramente econômica, da mesma forma que a NVIDIA também não tá com um saco pra fazer isso. Aí começou a pesar, né? A água bateu na bunda e aí eles foram obrigados a pensar em como fazer o negócio ficar código livre. Eu suspeito que muita gente da mineração aí, da área de mineração, usa Linux. Porque o negócio acontece em servidor, né, gente? Essa parada de mineração no teu computadorzinho pessoal é pena demais, não é assim que o negócio é feito. Por causa dela, eu não consigo usar só Linux. Muita gente tá nessa situação, né? É uma pena. Mas aí isso mostra pra gente, assim, a importância de ter driver de software livre pra... Driver de código aberto e software livre pra essas coisas. Porque, por exemplo, se você dependesse da NVIDIA, você ia tá ferrado, eles iam lançar... Em algum ponto eles iam te abandonar no meio do caminho, entendeu? E aí você pega um computador que você comprou em 2014, 2015, tá plenamente funcional e você não consegue usar. Mas aí o negócio continua funcionando com o Nouveau. Só vai ser como o... Tem isso um pouco mais de cuidado pra tirar suporte a hardware do Linux, o carnel do Linux, o negócio ia durar 20, 30 anos. Com a NVIDIA eles querem que você compre o mais rápido possível a placa nova deles de... Quanto tá? 1.500, 1.600 dólares. Quanto que ia tá aqui no Brasil? 25, 30 mil reais. Ó, baixou já, não sei, não tô mais seguindo o preço. O Lábora tá fazendo mais pela NVIDIA que a própria NVIDIA. Todo mundo tá fazendo mais pela NVIDIA que a própria NVIDIA. Eu acho que é um caso clássico de que a NVIDIA, ela cresceu tanto que ela não consegue mais falhar, sabe? Em qualquer outra... Eu acho que em qualquer outra situação, isso ia ser... Esses erros que a NVIDIA cometeu ao longo dos anos, iam ser... Iam pegar muito pesado, né? Lábora.